Oi, gaios e gaios, Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, gaios. Bem, vocês já sabem, agora a gente vai trazer todas as segundas, quartas e sextas vídeos de Yu-Gi-Oh! Duel Links, pelo menos, depois se vocês tiverem sugestões de outros jogos, vocês podem dizer. E é assim, e então, hoje, quarta-feira, já sabem, sempre à mesma hora, esses três dias, depois nós também vamos conversar para meter dias de live certinhos também, e então, nesta quarta-feira, o que é que vamos falar? Vamos falar de uns updates que teve e novos decks que estão a vir. Eu estou um pouco chateado com a Konami aqui, gaios, mas pronto, já vamos falar sobre isso tudo para você ficar sempre à par de Yu-Gi-Oh! Duel Links e inscreva-se no canal, gaios, partilhe com os seus amigos, muito importante, ajuda muito o canal e deixe o gosto, gaios. Não deixe o gosto, deixe aí o gosto, senão eu vou chamar o Kid a sua casa, gaios. Sem mais demoras, vamos aqui ao vídeo. Bem, gaios, estamos aqui no site Yu-Gi-Oh! Duel Links Meta, do DK, e pronto, estamos aqui no site, gaios. E bem, isto aqui tem várias coisas, gaios, várias informações novas, e este vídeo vai ser curtinho. E eu estou muito chateado porque tem cartas muito quebradas, gaios, cartas muito, muito, muito fortes que vocês provavelmente não tenham noção, mas pronto, tem aqui várias coisas, vamos falar já do início. Vai ter uma Selection Box onde tem aqui algumas cartas dessa Selection Box, gaios. Vamos falar já das cartas. Bem, Elemental Hero Stratos é o meu herói favorito, gaios, e é dos heróis mais fortes que existe. O que é que ele faz, os Stratos? Quando esta carta for chamada normalmente, ou especialmente, vocês poderão adicionar, por exemplo, normalmente pode adicionar um herói à sua mão, qualquer herói, gaios. Herói elementar, herói mascarado, herói mascarado não dá que é fusão, mas herói, qualquer herói, gaios. Sei lá, herói do destino, qualquer herói, gaios, à sua mão. E se vocês controlarem um herói, vocês poderão, quando o chamam este monstro, poderão destruir uma magia armadilha em campo. Pronto, basicamente é isso, tem esses dois efeitos. Se vocês controlarem outro herói, poderão destruir magia armadilha. Se vocês quiserem, podem ativar o outro efeito, chamando normalmente ou especialmente adicionar um herói à mão. Ou seja, muita consistência para vocês terem noção desta carta. Isto aqui é como se fosse no Mago Negro, o bastão do Mago Negro, basicamente. E é 1800 de ataque, gaios. Só não adiciona magia armadilha, herói, mas é muito, muito forte, gaios. 1800 de ataque, dá para vários decks. Vou-vos dar um exemplo. Lembram-se daquela magia Gemini Spark? Não sei como é que é a tradução. Gemini Spark, Elemental Hero, Alyos, aquele deck control. Pronto, isto aqui melhora muito o deck. Miracle Fusion, decks com fusão milagrosa, deck de herói puro, deck de herói destino. Todos esses decks ganham muito com os Stratos. E tendo 3 Stratos, os decks ficam bem mais fortes. É como se tivesse agora 3 varinhas para o deck de herói. Só para vocês terem noção, gaios, que o deck de herói pode voltar ao meta, provavelmente com 3 desta carta. Problema disto, Selection Box, Selection Box é na sorte, gaios. Ou seja, muita gente vai gastar muita grana e pegar 3 Stratos, outras pessoas nem vão pegar um. Isto é muito injusto, na minha opinião. Mas pronto, vamos à segunda carta, quebradíssima. Fendi Shen, gaios, muito top. Aconselho mesmo vocês a pegarem 3 dela. É uma carta genérica, gaios. Ou seja, o Stratos, enquanto Stratos, é uma carta específica para heróis. E o herói é um arquetipo muito grande, porque herói de destino é outro deck, herói elemental. Mas todos os heróis precisam dos Stratos. Aqui, Fiendishen é todos os decks, gaios. Quase todos os decks têm vários, como os Blackwing, que tem os Zafiros, que manda isto para a mão e volta, pode voltar a ativar. Mas bem, vamos falar o que é que a carta faz. A carta, muito melhor que o Cálice, ela escolhe o monstro em campo, nega o efeito e esse monstro não pode atacar. Mas isto aqui fica em campo, equipado a esse monstro. Ou seja, tem vários combos, porque ela fica em campo, dá para voltar para a mão com alguns combos. Para além disso, gaios, isto aqui, sinceramente, mesmo neste meta, é muito forte. Porque se Cálice já é forte, ou a trap dos Dark Lords já é forte, Fiendishen, para além de negar, não deixa atacar, gaios. Ou seja, o monstro fica ali preso. Por isso isto aqui é muito, muito, muito bom, gaios. 3 dela. Pronto, vamos aqui rápido, que eu já me estou a perder. Goi o Guardian, nível 6, genérico. Aí já não era genérico, levou errado. Ok, um túnel de terra, pronto. Não está assim tão bom neste momento, mas é um bom monstro. 2.800, quando destrói o monstro por batalha, vocês chamam especialmente para o seu campo em modo de defesa. Antigamente o sincro era genérico, não precisava de túnel de terra. Mas pronto, é uma boa adição, gaios, é um bom sincro. Outro bom sincro é o Barkian. O melhor deles é o Natural Beast, que é nível 5, que nega magia. Mas este aqui, vocês, removendo duas cartas do seu cemitério, negam armadilhas, podem negar quantas armadilhas for preciso. Só não negam Counter Trap, que é armadilha de resposta, não dá para negar, porque é velocidade 3, não estou em erro. Pronto, depois temos aqui um novo herói, herói da visão, que é fusão de dois heróis, ou seja, basicamente é fácil, o extrato sozinho já adiciona um herói. E uma vez por turno, você pode escolher um monstro que o seu oponente controla, e outro monstro herói que você controla, e o monstro do oponente perde ataque igual, ou do herói que você escolheu, até o final do turno, ok? Não é assim muito gode para já, só com estas informações, mas é um bom herói. Pronto, depois temos aqui, ilusão negra, eu não acho muito boa, mesmo para deck de mago negro, depois temos uma carta nova para Elemental Lord, que é um monstro que pode ser chamado, se vocês tiverem 5 monstros no seu cemitério, quando esta carta foi chamada, ok, este é o Elemental Lord de Luz, basicamente, ou seja, não vai ser usado para já, porque se os outros não são usados, também não acredito que vai ser usado. Depois temos Dragon Eat, que já foi um deck forte no TCG, é assim, tem cartas muito boas, gajo, aqui o Legend é como nível 4, este aqui Legionnaire, vocês precisam de 3, ou poderão usar agora, com este nube 5 nível 10, poderão usar aqui o nível 8, também é uma boa adição, porque o nível 8 vai fazer automaticamente o nível 10, e o nível 10, vocês banindo um monstro Dragon Eat, e do seu cemitério, escolham um monstro que o seu oponente controla, e banhe-o, imagina isto, nossa senhora, que efeito God, se esta carta for chamada 5, e for destruída no meu controle, no controle do dono, enviada para o cemitério, ou seja, um TTH, tudo o que seja, vocês poderão, vocês poderão chamar especialmente, um Syncro, com 3 mil, ou menos, ataque do extra deck, vocês só poderão usar uma vez, por turno, neste efeito, ok, pronto, e normalmente, esse Syncro, com 3 mil de ataque, que se eu não estou em erro, ao nível 8, acho que ele pode trazer outra vez, o nível 10, por isso, basicamente, é esse loop sem fim, que este nível 10 faria, ou seja, muito boa adição, e para poder usar, este nível 10, vocês precisariam, então, do nível 8, será aí, pronto, depois, o que é que temos aqui, mais no Dragonity Overdrive, temos esta carta muito boa, o Legionnaire, eu estou, os Synodos, eu não conheço, mas, não parece muito ruim, porque, descarta um Dragonity, e equipa um tuner, do seu deck, para desta carta, por isso, provavelmente, o nível 4, ainda, provavelmente, poderá ser melhor, com o Legionnaire, este nível 4, parece-me bom, um gajo, porque dá para chamar logo o tuner, para fazer logo 5 Shogun, pronto, depois temos aqui, Masked Camelion, que não é mau, que vocês poderão chamar, um monstro com 0 defesa, deck zombie, por exemplo, mas, vamos lá ver, é um tuner bom, tipo um Junk Syncron, é um tuner básico, por isso, é uma boa carta, mas, acerca de Dragonity, talvez, a equipe, a Phil Spell, ou seja, o campo deles, se sair, será muito, muito Godgan, por isso, provavelmente, outro deck meta aqui, vamos ver, continuar aqui a ver, depois, tem aqui mais cartas, mas, eu não vou, falar sobre elas, porque, se eu não estou em erro, isto não está completo, tem aqui uma carta Spellbook, mas, não, não é muito Godgan, não é muito God, tem o Senatus, pronto, o Senatus, provavelmente, é bom, aquele, pronto, basicamente, é isto, e depois, tem, dizem, tem aqui, ó, novos bilhetes, não sei se vamos receber, estes novos bilhetes de sonhos, SR, o R, não sei como é que vai funcionar, provavelmente, poderão dar para a QC, eu não sei, temos uma personagem nova, a Carly, e, basicamente, com recompensas novas, da Carly, aqui, e, basicamente, é isso, por isso, eu agora, vou explicar aqui, em inglês, a minha opinião, e no fim do vídeo, vou dizer o resumo, para quem quiser, então, em minha opinião, é, isso é realmente, 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 mal, porque, Selection Box, é realmente, muito, sorte, então, Fiendishane, é um, generic card, 3, você precisa de 3, de, realmente, strong card, é, um dos melhores traps, que vamos ter no jogo, no momento, então, se você puder, tenta, ter 3, só, tenta, ter 3, de, Stratus, é a mesma coisa, 3, de, dos, porque, ele pode, fazer Heroes, ou Destiny Heroes, meta, ou, Elemental Heroes, como, este é o core, um dos core, do o deck, por exemplo, Dark Magician Road, este é o Dark Magician Road, para Heroes, então, realmente, realmente, ele tem o effect, para pop, Spell Traps, é o meu favorito hero, ou, você tem o Elemental Hero, Destiny Hero, qualquer hero, você tem o seu hand, então, Goio Guardian, é bom, mas, você tem o Errata, e agora, ele precisa de Earth Tuner, então, é bom ter ter 1, para o menos, Barrakin, same thing, Earth Tuner, então, same thing, same thing, provavelmente, Karakuri, can do Goio, so, and Karakuri, at the moment, but, there is many other decks, then, we have Dragon E.T. Overdrive, Dragon E.T., for those who don't know, it was a really strong deck, in TCG, once upon a time, and now, we have nice cards, I don't know if they will give us, the field spell, is one of the best cards, but, other than that, you have a combo, that level 8, will make directly, level 9, when it gets destroyed, it can banish a monster, by the way, and when it gets destroyed, it gets a level 8 Synchro, if we get it, because, it's not here, and that level 8, will get level 10 again, I think, so, basically, this will be a float, monster, and this can be really good, also, this guy, Sanitus, and even Legionnaire, are two good cards, I don't know if you, you will use both of them, I don't think so, but one of them, you will use for sure, also, Masked Chameleon, is a really good card, it's like, um, a good tuner, it can mix, like, and also, it's earth, so, you can bring a level 0, uh, with a monster with 0 defense, so, in specific decks, can be good, and yeah, that's it, then we have, we'll have Carly, and stuff like that, but that's my review, I hope you enjoy, I made, English, comments for you guys, so, I hope you share, and leave your like, bem guys, para finalizar aqui, já sabem, cartas principais, até guys, Fiendishen, peguem a poda da Fiendishen, peguem, e quem gosta de heróis, pegue os stratos, mas quem, mal sai uma Fiendishen, vocês resetam, guys, porque a carta é muito, muito hot, se vocês forem competitivos, se não, nem gastem, depois Dragonite, e poderá ser forte, é só que os deixo aqui isto, poderá ser forte, claro que Canádia com porta, etc, para o deck, mas tornado, duas vezes tornado neste deck, é fácil, guys, pronto, por isso, poderá ser forte, é uma opção, heróis poderá ser forte, mas é difícil de ter, por isso não se vai ver muitos, e, principal aqui, Fiendishen, guys, ter em consideração, peguem a Fiendishen, se vocês forem competitivos, peguem ela, espero que gostaram, já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não, fomos, guys.